O Fala Carlão está aqui na ilha de San Croá, a gente veio numa fazenda que o governo, a Universidade de San Croá está cuidando. Aqui ainda tem algum remanescente da raça Senepal, a gente vai ver aqui alguns touros e nesta fazenda são 35 matrizes, todas oriundas do plantel Castle Nugget, o famoso CN. Vamos ver aqui com os touros que ainda restam aqui na ilha, são pouquíssimos animais e a gente está aqui na comitiva internacional que está visitando San Croá. Vem cá, velho. Olha aí, são os touros, são quatro touros. Quatro touros aqui, quatro não, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, são seis touros que a gente está vendo aqui, todos origem CN. Vamos andar aqui um pouquinho, vamos ver quem aqui está aqui que pode nos ajudar um pouco mais a contar essa história aqui. Aqui tem dois criadores brasileiros aqui, os caras estão aqui agarrados, né rapaz? Escuta, que coisa, né? Tudo bom? Vem Carlão, bom dia, bom dia a todos aí. Estamos aqui, olhando os primeiros bichos aqui na CN, né? Pois é, isso aqui é uma fazenda que deu origem à raça, né? Uma pena que eles tenham parado e hoje, de certa forma, a raça está aqui bastante, vamos dizer assim, está quase em extinção, né? É, aqui nós estamos vendo os últimos animais, os resilientes, né? Que praticamente ficaram aqui, mas é uma pena, mas assim, ao mesmo tempo é bom conhecer a origem, ver da onde veio, estudar a nossa história, né? Para saber onde nós estamos chegando também e é muito bacana ver o que nós estamos vendo no Brasil e ver o que tem aqui agora. Evoluímos muito, evoluímos bastante, mas é bacana tudo, está bem bonito, vamos continuar olhando aqui os touros. É isso aí. O Cadu, escuta, a gente olhando esses touros, a gente nota a importância que teve realmente a seleção no Brasil, né? Me fala um pouco. Sem dúvida nenhuma, como o Nato falou, a evolução no Brasil, pelo período que está no Brasil, apenas de 18 anos, quase que tendo a sua maturidade agora, né? Evoluiu demais e a oportunidade de olhar o gado aqui é que a gente está vendo as condições rústicas que é a ilha. Acho que não, acredito que não dê para ser mais rústico do que isso, né, Carlão? Capim extremamente seco, ralo, muito arbusto que eles se alimentam e o gado apresentando uma condição natural muito bem, um score corporal muito bom e extremamente natural. Você vê que aqui o pessoal não usa coxo de jeito nenhum. Pois é, você sabe que a primeira vez que eu vi na ilha, uma das coisas que realmente me chamaram a atenção é essa condição aqui, muito rústica, muito dura, e o gado Senepol respondendo bastante. Eu vi as vacas, eu me lembro que na época eu criava gir e eu falava assim, mas essas vacas aqui, elas estavam mais bonitas que as vacas que eu tinha na cocheira. Então realmente o Senepol enfrenta essa dureza como ninguém, né? Não, enfrenta essa dureza e uma coisa que acho que chama a atenção de nós todos, não só do Brasil, como o pessoal da Austrália e membros de vários outros países que estão aqui, o sistema aqui é extremamente rústico, não tem nada de chique, nada de arrumadinho, acho que não dá para ficar mais bruto do que é aqui. Eu acredito que nós estamos no extremo. Com certeza, a gente vai falar mais, obrigado. Com certeza, obrigado a você. É isso aí, gente, a gente, esse Fala Carlão direto aqui de San Croá, a gente está aqui no lado leste da ilha, o lado seco da ilha, para visitar o que, vamos, digamos assim, os remanescentes do rebanho Castelnugget. A gente leva toda essa informação daqui para todo o Brasil e para o mundo através do programa Fala Carlão.